Ah, os caras me intimam pra correr bem ali, velho Se liga Não precisa de correr, não Mas ficar me dando dedo é sacanagem Opa, pega o vácuo Isso É com o vácuo na 600, não é 650, é não, velho Que modesto Ah, molequinha, ah, molequinha Tá voando, hein, rapaziada Só que não mais do que eu Ih, agora pode reduzir, reduz, reduz, maluco Olha os molecada aí atrás, aí, ó Aí, ó Só porque reduzir agora ele tá indo, né Não, 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 não Calma aí, agora tu vai ver Ó Caiu uma vez e tô correndo do jeito, tô querendo me lascar de novo, né Ah, mas não dá pra aguentar, não, moleque Chega em ti, mano Olha lá Bora lá Vem, moleque, ó Olha lá, moleque, que eu tinha super, velho Se liga Olha o outro que eu tinha super, velho É isso aí, moço A dele é a 125, né Eu não vou pegar aquela ali, não, bicho Esse moleque é muito levinho É magrinho O outro tá vindo na cola aqui, ó Do Superman Olha a ideia do bicho Tá com os dois pés em cima do tanque, velho Caraca É cada outro, bicho O bicho tá no voto da quinhentona lá, cabuloso, velho Não é quinhentona, não Aquela bicha com 800, só É Moleque, velho, mandou bronca, hein Se liga Encosta aí, louco Encosta aí Quer aparecer no YouTube? Quer aparecer no YouTube? Pode, só vai lá Teu bravo tá aí atrás, hein Chega aí, a gente escreve ali na caneta Olá, rapaziada Vamos encerrar por aqui Mano velho aí Entrando no canal Moleque, cadê, ó Cadê o moleque? Vai adicionar mais dois moleque doidos aí Relaxa aí Que a gente É pau